Meus deputados, realizaram-se esta semana as Jornadas Parlamentares do PCP na Península de Setúbal. Durante dois dias por toda a região foram muitos os contactos, visitas, encontros no terreno com empresas e locais de trabalho, organizações dos trabalhadores, pescadores, agricultores, agentes culturais, movimentos juvenil e imigrante, serviços públicos e instituições do ensino superior, autarquias locais. Acompanhámos a candidatura da Arrábida à Património Mundial, contactámos com uma região que trabalha e luta por uma vida melhor, onde o projeto e uma estratégia integrada de desenvolvimento e a luta organizada dos trabalhadores e do povo enfrentam a ofensiva de uma política de desastre nacional imposta por este Governo, PSD e CDS-PP. Nestas Jornadas Parlamentares confirmámos a realidade das múltiplas situações de ruptura nos serviços públicos e da preocupação com novas medidas, entretanto anunciadas pelo Governo. Na saúde, na educação e ensino, na ciência, na cultura ou na justiça, confirma-se em cada dia que esta política e este Governo não servem aos interesses do país e que, sem romper com as opções e os interesses que servem, não é possível um futuro diferente. Nestas Jornadas, contactámos com os agricultores, os viticultores, o movimento cooperativo da região, ao contrário do que todos os dias é propagandeado pelo Governo, a pequena e média agricultura, aquela que ainda fixa a população, a que produz 80% dos postos de trabalho do setor, em frente a cada vez maiores dificuldades, com o custo dos fatores de produção, o preço de venda no produtor e o desprezo ou mesmo o ataque que sofrem pelas medidas do Governo. Abordámos as consequências do mau tempo que tem fustigado a faixa litoral e nesta região com particular incidência sobre a costa da Caparica, cujas praias têm sido literalmente destruídas pelo intempério, com areais levados pela força do mar, apoios de praia e equipamentos turísticos profundamente danificados e uma angustiante incerteza quanto ao futuro em toda esta área. É indispensável agir desde já na recuperação das infraestruturas danificadas pelo intempério e para garantir condições estáveis, seguras e sustentáveis para a recuperação ambiental das zonas afetadas e das atividades que a isso desenvolvem. Nestas jornadas, contactámos com os pescadores e pequenos armadores, com o rendimento da sua atividade asfixiado pelo preço dos fatores de produção, como os combustíveis e pelos baixos preços na primeira venda. E agora que o mau tempo os impede de ir ao mar, o único recurso que é o Fundo de Compensação Salarial torna-se, afinal, inacessível e inútil pelas restrições e burocracias que comporta, evidenciando a necessidade de alterar o regime desse fundo e será essa a nossa proposta, agilizando e adequando o seu acesso e tornando-o uma resposta de compensação efetiva aos pescadores. O Governo fala de regresso ao mar, fala de recuperação e reindustrialização e, entretanto, afunda os estaleiros de Vena do Castelo e vai minando o arsenal do Alfeite, lesando a Marinha e o país. Veja-se a recente adjudicação por ajuste direto a uma empresa alemã da reparação do submarino tridente, que o arsenal tinha perfeitas condições de fazer uma pequena reparação pela módica quantia de 5 milhões de euros que os portugueses são condenados a pagar por despacho do Ministro. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tal como assinalámos nas jornadas parlamentares, Portugal está hoje pior do que em 2011, quando foi assinado entre as troicas o Pacto de Agressão. Mas, apesar desse agravamento da situação nacional, temos um Governo que insiste na mesma política de destruição económica, terrorismo social e abdicação da soberania nacional com que tem destruído as vidas de milhares de portugueses nos últimos anos e comprometido o futuro do país. Um Governo transformado em comissão eleitoral, preocupado em vender ilusões pré-eleitorais, recusando qualquer responsabilidade na situação do país e procurando esconder os problemas nacionais com doses massivas de propaganda. O Governo responde aos problemas do país com propaganda, mesmo sabendo que ela não compensa a economia destruída nos últimos 3 anos. Mesmo sabendo que a manipulação das estatísticas não trava as falências, as insolvências, o desemprego ou a emigração. Em alguns casos, o Governo chega a tentar vender a cura depois de trazer a doença, tal como assinalámos nas jornadas parlamentares. Depois do saque fiscal que nos últimos anos esmagou os rendimentos do trabalho, o anúncio de uma descida de impostos lá para as vésperas das eleições, em 2015, é reveladora e sintomática da forma de estar na política deste Governo e desta maioria. Sra. Presidente e Srs. Deputados, o país e o povo não podem estar e não estão condenados a estas políticas. Na sessão pública que realizámos no quadro destas Jornadas Parlamentares, sob o lema Direitos, Desenvolvimento e Soberania, a alternativa à política de direita, tivemos a oportunidade de afirmar uma vez mais um conjunto de linhas orientadoras dessa política alternativa de que o país necessita e que se torna a cada dia mais urgente construir. Nessa sessão e nestas Jornadas, se demonstrou e confirmou que essa alternativa é urgente, é indispensável e é possível. Ela passa desde logo pela necessidade incontornável de renegociar a dívida pública, rejeitando a sua componente ilegítima, reduzindo os montantes em dívida, alargando significativamente os prazos de pagamento e diminuindo os juros, em particular da parte correspondente ao empréstimo da Troika. Se para os partidos da Troika interna, os compromissos para com os banqueiros, especuladores e agiotas são sagrados, para o PCP é o interesse nacional que prevalece. E esse interesse nacional exige a imediata renegociação da dívida. Por isso apresentaremos uma proposta nesse sentido, limitando os juros a pagar anualmente a um valor máximo, indexado às exportações, que seja compatível com as necessidades de crescimento económico, de criação de emprego e de reforço da capacidade produtiva nacional. Traremos então à Assembleia da República, numa interpelação ao Governo, já no dia 13 de março, esse confronto entre a política de direita com que o Governo afunda o país e a verdadeira alternativa, a política patriótica e de esquerda que o país precisa. A gravidade da situação económica e social exige um Governo e uma política capazes de resolver os graves problemas nacionais, de devolver direitos, salários e pensões roubados e de apontar aos portugueses uma perspectiva de melhoria das suas condições de vida, de progresso e desenvolvimento do país, de justiça social e defesa da soberania nacional. É por esse caminho que continuaremos a intervir e a lutar. Disse.